Olá, hoje vamos te ensinar a abrir uma conta no AdSense, vamos lá? Se você começou um negócio online recentemente, um site ou um blog, saiba que o AdSense é a melhor maneira de começar a monetizar o seu tráfego com anúncios e ganhar dinheiro com o seu site. O Google AdSense é uma rede de anúncios muito popular, também é acessível para novos editores. Para começar, você precisa acessar a página do Google, barra AdSense, barra Start, clicar em fazer login. Essa é a tela que você vai ver. Então, quando você clica em fazer login, você pode inserir a sua conta do Gmail. Você vai ver essa mensagem na tela que indica que essa sua conta do Gmail ainda não está associada a nenhuma conta do Google AdSense. Então, em seguida, você vai criar uma conta do AdSense com a sua conta do Gmail. Basta inserir seu e-mail e passar para a próxima etapa. Nessa próxima etapa, ele vai te pedir para inserir a URL do site no qual você quer exibir o anúncios para monetizar. Na próxima página, você vai receber instruções para conectar o seu site com o Google AdSense. Você vai ter um código que você vai poder colar na aba header do seu site. Basta copiar o código, ir ao seu site, colar na aba header e salvar. Se você usa o WordPress para gerenciar seu conteúdo, ele vai te oferecer opções adicionais específicas para o WordPress. Uma vez que você inserir o código no seu site e salvar, você pode clicar no botão Enviar na tela do Google AdSense. Seu site está pronto e vai ser revisado pela equipe do Google AdSense. Mantenha o trecho do código ativo no seu site até que o AdSense responda. Às vezes, leva um tempo para que a equipe do AdSense responda a sua solicitação. Não existe uma data precisa. Realmente, você vai precisar esperar. Os principais requisitos para ser aceito no AdSense é que você precisa ser maior de 18 anos, você precisa ter uma conta ativa no Gmail, que ainda não está vinculada a uma conta do AdSense, para você criar uma conta nova. Você precisa ter um site e esse site precisa atender aos requisitos e as políticas de conteúdo do Google AdSense. Leia e se informe o máximo possível. Muito boa sorte para ser aceito. Obrigado. Obrigado.